Você sabia? Cacto pé de mamão, cumbéba ou arumbeba, é uma espécie nativa do Brasil e usada como planta ornamental em jardins e em vasos. O cacto arborescente pode atingir a altura de cerca de 20 metros e apresenta dois tipos de caules, cilíndricos e aplanados. Forma flores amareladas, frutos com a coloração amarela ou avermelhada e são comestíveis em natura. A sua multiplicação pode ser feita por meio de sementes ou de estacas.